Uma das coisas mais engraçadas, assim, que eu via na minha época de concurso, era o seguinte, o pessoal que pegava os materiais dos cursos piratas. Eu não sei se você soube, mas agora teve uma ação aí, policial, que pegou as piratarias do... Todo mundo estava fazendo pirataria, eles pegaram. E eles vão não só pegar quem fazia a pirataria e estava lucrando com isso, mas também quem deixou lá, baixou o material ou comprou esse material por um preço lá que eles vendem, né? Porque tem um nome, tem um CPF e as pessoas, elas perdem, se entrarem aí nessa investigação, elas perdem a idoneidade moral para... é um requisito. A maioria dos concursos tem, né? Boa reputação, idoneidade moral, você perde aí nessa fase. Você perde nessa fase, né? Mas não é nem sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte, aqui, eu vi essa mensagem aqui dizendo bem assim, Gerson, com essa aula que você fez, você tirou, tipo, terabytes de conteúdo que eu precisaria, que eu achava que eu deveria estudar na minha cabeça, né? Mas eu vi muito na minha época de concurso o seguinte, na minha época não era baixar. Na minha época era assim, a pessoa comprava um diabo, um HD, que vinha as aulas de todos os cursos, os materiais de todos os cursos, os PDFs dos livros, é tudo um HD, tá? E o que foi que eu percebi com as pessoas que compravam esses materiais? Elas acham que... veja como tem tudo a ver com o que eu falei hoje. Elas acham, quem compra esses materiais, acha que o fato de ter muito material, ou todos os materiais de todos os cursos, de todas as aulas, de todos os PDFs, é o que vai passar ela no concurso. Só que, olha que interessante, quanto mais material você tem, quanto mais material você acha que é necessário para você passar em concurso, mais perdido você fica, mais você não sabe o que focar e não passa. Então essa galera toda, claro que tem exceção, mas essa galera toda que eu vi piratear, pegar material pirata na minha época, não passou. E não porque eu tô dizendo que é... tipo, porque eu sou politicamente correto, é porque é certo ou é errado. Não, o principal motivo, não é porque é errado, não passou porque é errado, não passou do sei o que, eu não tô nem entrando nesse mérito. Mas era tanto material que a pessoa ficava com a cabeça, tipo, você ficava mergulhado em tanto material, que você não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Então vai de encontro a tudo que eu venho falando aqui. que não adianta se entupir de material. Se você tiver o material certo, se você escolher bem, você não vai gastar uma fortuna. Você vai comprar o material original e você vai passar no seu concurso. Vai estar atualizado, vai estar tudo regular, vai estar tudo bonitinho, você não vai ter problema nenhum aí com a justiça, eventualmente. E você vai passar. Porque o que te faz passar não é a quantidade de material. O que te faz passar é você escolher bem o material e ir com ele até o fim. Você não precisa de muito material. Você só precisa escolher certo. Você só precisa escolher certo. Então, fique com essa dica aí, que eu acho que vai te ajudar.